Alerta Geral, oferecimento. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. H-Visão, hospital de olhos. Noroeste, as lojas que vendem moda. Fermac, ferramentas, máquinas e EPI. Dugão, muito mais gostoso, desde 1980. 980, Portal Piauí, velocidade em fibra ótica, no conforto de sua casa. Nova Jupi Alimentos, Jupi na sua mesa, Jupi na sua vida. Boa tarde, boa tarde. Está no ar o Alerta Geral pela Band. Os meus cumprimentos a você no início de uma nova semana. 14 de setembro de 2020, Alerta Geral, Tribuna Piauí ao vivo pela Band. Início de uma nova semana, metade do mês de setembro do ano de 2020, indo embora. E nós vamos aqui iniciar uma semana com o balanço de tudo o que aconteceu no final de semana. Infelizmente, é sempre assim. Numa segunda-feira, a gente traz muita má notícia. Para a nossa tristeza, muita má notícia. Mas a gente vai trazer a má notícia e, junto com ela, as orientações para a gente ir mudando, né? Mexendo com a estrutura do nosso dia a dia. Porque não dá para imaginar, a cada final de semana ou pós-final de semana, a gente ter que noticiar tanta coisa ruim por aqui. Confere comigo os destaques da edição de hoje do Alerta Geral. Vamos lá. O homem é flagrado com cerca de 50 mil em dinheiro, no estepe do carro, em rodovia do Piauí. E o ex-prefeito da cidade de Santo Antônio de Lisboa, aqui no Piauí, confessou em meio a uma convenção que tinha vergonha de roubar. Porque o assessor dele era honesto. Deus do céu. Terezina fica sem registrar óbitos por Covid-19, após a primeira vez em quatro meses. Uma notícia boa, em meio a tanta notícia ruim. E outra notícia boa, agências do INSS voltam a atender de forma presencial a partir de hoje. E se você quer participar do Alerta Geral, já sabe, é o 981-4200-12. A hora certa, a Fermac, para você conferir comigo. Confere aí. Olha a Fermac. E aí